Bom, agora eu vou, porque eu me desacostumei da civilização, vou voltar para o meu SX. O seu SX? É, Sabático em Shangri-La. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Ana Paula Arósio, a atriz, juntamente com o Banco Santander e o Banco Central, fizeram uma propaganda nessa última semana que trouxe uma mensagem realmente estranha. Eu pergunto para você, você conseguiu perceber algo diferente nessa mensagem? Conseguiu decifrar alguma coisa por detrás daquilo que eles fizeram passar? Bom, a gente vai ver isso junto nesse vídeo. Essa mensagem que eles trouxeram, ela é basicamente um marco. Um marco quando falamos aí da história do dinheiro físico no Brasil, da história do comprar ou vender. Quando nós falamos de comprar ou vender, se olharmos para as escrituras, nós sabemos que no livro das revelações, ali no livro de Apocalipse, mais exatamente no capítulo 13, nós falamos também a respeito da marca da besta, falamos a respeito aí do número 666. E esse número aparece diversas vezes dentro dessa propaganda, que é algo realmente impressionante. Eles fizeram aí uma mescla para chamar a atenção, inclusive atrair e fazer as pessoas gostarem muito disso que eles estão vendo. Não é à toa que eles contrataram, enfim, Ana Paula Arósio, que estava sumida há muito tempo. E isso tem um grande significado por detrás de toda essa propaganda. Então peço que você inscreva-se aqui nesse canal, ative o sininho, ative as notificações. E é claro, no final, não esqueça de me ajudar no compartilhamento dessa mensagem, pois essas informações aqui não existem em nenhum outro canal do YouTube. A mídia muito menos vai mostrar aí para as pessoas. E faz com que muitos possam abrir a mente, enfim, para as escrituras, para as palavras de Cristo e para o que está por vir nesses tempos futuros. Ana Paula Arósio foi contratada ali pela bagatela de Nada Mais Nada Vênus, do que basicamente 8 milhões de reais para fazer uma propaganda de um minuto. E eles fizeram uma bela jogada de marketing com o Faz o 21, que era a propaganda feita por Ana Paula Arósio de uma companhia telefônica aí há muitos anos atrás. E ela então, desde lá, estava basicamente sumida e apareceu justamente para fazer essa propaganda. Claro, 8 milhões aí para ganhar em uma propaganda de um minuto e depois voltar a se isolar, como ela mesmo diz dentro da propaganda, é algo que realmente começa a chamar a atenção. Vamos começar a assistir e eu vou pausando, enfim, para fazer os meus comentários. A propaganda tem um minuto e eu vou parando para que a gente possa entender, enfim, essa mensagem. Veja aí. Chegou um novo jeito de usar o dinheiro. O Santander SX. O PIX Especial do Santander. O Santander SX, eles já trocaram o nome ali, a gente vê um significado, que na verdade eles estão falando do PIX Especial do Santander. SX, essas duas letras têm um grande significado nisso, vocês vão entender o porquê. Perceba como as pessoas estão colocadas também, um ali na frente do S, outro na frente do X. Tudo isso vai dar uma entonação e vai trazer essa mensagem para a gente. Estamos falando também do Banco Santander. Eu já havia feito vídeos em cima de propagandas aqui do Santander, onde mostra que basicamente o nome do banco, se você transliterar, você consegue ter a impressão de que no inglês está falando Satander, ou Satander, podemos interpretar assim, onde Satã está lá, Satã lá. Basicamente isso. E como a gente vai observando agora mais ainda a mensagem, a gente consegue entender o espiritual que eles estão trazendo por trás de tudo isso. E o que tem muito a ver com a própria marca da besta, com as próprias escrituras e até mesmo com o número 666, vocês vão entender isso. Eles estão falando aí a princípio do PIX. Eu já havia falado isso aqui no começo do ano, basicamente 2020, onde é um programa que o Banco Central criou agora para pagamentos digitais. O que eles estão trazendo aí para nós, e que muitas pessoas não estão enxergando, é que diante de toda essa propaganda, com a Ana Paula Arósio, muito dinheiro envolvido, e as pessoas ali encantadas por verem ela basicamente assim, a gente consegue ver que eles estão mandando a mensagem do fim do dinheiro físico. Esse é o marco que começa a digitalizar totalmente o dinheiro, digitalizar totalmente o real, e fazer com que as pessoas, a partir de agora, se acostumem cada vez mais com os pagamentos digitais. Essa matéria aí é do site Tecmundo, dei uma bela resumida nela, para que a gente possa entender um pouquinho do que eles estão falando. Eu vou deixar o link aí na descrição, para quem quiser ler a matéria por completo, porque eles estão falando aí do fim do dinheiro físico, estão falando a respeito da pandemia e do que eles estão trazendo aí por detrás do PIX. Mas a gente começa a ver assim, que o empurrão que faltava para o PIX acabar com o dinheiro físico no Brasil, é tudo isso que começa a acontecer diante de nossos olhos. A matéria deles começa assim, o conceito de dinheiro é bem antigo, inventado há cerca de 3 mil anos atrás, com o objetivo de simplificar e agilizar transações comerciais que antes eram realizadas provavelmente por meio de escândalo, ou seja, por meio da troca de materiais. Além disso, o projeto PIX contempla a padronização de um QR Code, que pode ser gerado de forma offline. Com ele você transfere qualquer plantia de telefone para telefone. Isso daqui é muito, mas muito importante. O QR Code está agora basicamente em todos os lugares que nós estamos vendo, pois isso é o que dará amparo para o próprio sistema da besta, para a própria imagem da besta, é o que dará amparo para a própria marca da besta. O QR Code agora com o PIX pode ser utilizado de modo offline, ou seja, se as pessoas estiverem sem internet, elas podem fazer suas transações digitais, o que é o pontapé inicial para que as pessoas comecem a gostar e se acostumar com tudo isso. Permitindo que o consumidor realize a transação, mesmo que o seu celular ou seu smartphone esteja sem conexão com a internet. Eles mostram aí que isso no Brasil é muito comum, porque muitas pessoas aí não têm uma boa internet, então talvez tenha planos aí de dados móveis que sejam pré-pagos. Então as pessoas muitas vezes podem não estar aí com a internet funcionando. O processo de digitalização do dinheiro, essa é a parte final, é a parte principal, para a gente continuar na propaganda do Santander, traz uma série de benefícios para a economia, como redução de custos associados à fabricação, armazenagem de transporte em papel moeda e entraves para quem utiliza numerários para camuflar atividades ilícitas. Ou seja, esse sistema de PIX, juntamente com o dinheiro físico, eles trazem inúmeros benefícios para a população, ou seja, não tem pontos negativos, somente pontos positivos. Ele vai acabar com transações ilícitas, ele vai fazer com que você possa utilizar ele offline, ele vai fazer ali com que economize até mesmo mais dinheiro por conta da fabricação e do trâmite do papel moeda, entre muitas outras coisas que não foram citadas aqui. Mas essa é a mensagem principal que eles vêm trazendo e colocando na mente das pessoas. Quem sabe a pandemia e o PIX, olha como eles colocam aí, representem o empurrão que faltava para desencadear o fim do dinheiro físico no Brasil. Isso, que era considerado teoria da conspiração durante muito tempo, agora começa a se tornar realidade. Vamos continuar mais um pouquinho aí com o comercial do Santander, para a gente entender o que eles estão querendo nos passar. E é por isso que a gente chamou aqui quem entende muito de telefone. S de sumida. X de xodó do Brasil. Senhoras e senhores, Ana Paula Arógio. Oi, gente. Bom, então a gente percebe exatamente agora ali que ela coloca as duas mãos, uma embaixo do S, outra embaixo do X, que foi uma sigla que o Santander criou espontaneamente para ele. E a gente percebe que o significado da mensagem começa a ser trazido aí para dentro da nossa mente de uma forma talvez subliminar, com um certo tipo de programação neurolinguística. Se você pausar nesse momento, como vocês estão vendo aí, a palavra six já começa a aparecer na nossa mente, com as letras vermelhas, brancas e ela ali no meio, representando o i. A palavra six significa seis em inglês. Então vemos aí já pela primeira vez o número seis sendo representado. Ana Paula Arógio está representando a elite mundial. Não é à toa que ela recebeu aí essa fortuna para fazer esse trabalho. E os dois ali atrás, os outros dois atores, eles estão ali, é claro, recebendo uma quantidade bem menor. Mas na imagem da propaganda, eles representam a população, basicamente podemos dizer assim. E durante a mensagem deles, vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Vamos continuar mais um pouquinho. Voltei, ó, mas só para falar. Faz um SX. Já estou fazendo aqui de 20, 200, 2003. Faz de quanto você quiser, com o SX não vai ter limite de transferência. Bom, então o SX ou Pix não tem limite de transferência, ele faz de quanto ele quiser. Mais uma vez, a gente vê eles colocando numerologia aí. Se você der um pause, até mesmo você ativar as legendas do próprio YouTube aqui, você consegue enxergar que ele falou três números, basicamente, ali. De 20, de 200 e de 2003. Se você somar esses números, você vai ter ali o número 2223. E uma conta básica, se você fizer aí rapidinho, até mesmo sem nenhuma calculadora, 3 vezes 222, nós temos aí o número 666, mais uma vez representado. Além do SIX. Se você puxar no grego, um dos idiomas principais com quais as escrituras foram passadas para a humanidade, o livro de Apocalipse, trazendo o número 666, ali no seu capítulo 13, você percebe que ele, invertido, traz SX. Você percebe que as letras em gregos, do número 666, trazem o significado do 666, que mais uma vez eles estão tentando empurrar na nossa mente. Assim como a Madonna, que fez o show aí no ano passado, no Eurovision, que trouxe uma roupa que tinha um número 666 em grego. Ela fez várias apresentações sobre o próprio anticristo, o próprio anti-messias. E aqui nós estamos vendo, basicamente, o marco inicial do comprar ou vender com dinheiro físico, o marco inicial da marca, da besta, podemos dizer assim, uma propaganda de um banco que está empurrando o fim do dinheiro físico e o próprio sistema da besta, utilizando o seu número 666. Será que tudo isso é mera coincidência? Eu peço que você deixe aí nos comentários, me dizendo se realmente é mera coincidência ou não. Vamos assistir agora o final da propaganda, para a gente concluir o nosso raciocínio. E nem hora para fazer. É toda hora, sete dias por semana, 24 horas por dia. Faz um SX! Sete dias por semana, 24 horas por dia, é basicamente algo que vai suprir todas as necessidades de todo mundo. E aí faz um SX, substituindo faz o 21, para que as pessoas fiquem, nossa, que legal, alucinadas, porque ela não aparecia há muito tempo, as pessoas gostam dela, enfim. Tudo isso é uma grande mensagem subliminar. Vamos continuar. Para começar, você tem que fazer o seu cadastro agora no SX. Vai vir um monte de novidades pela frente. E aí a gente vê que sempre enfatizando o número 6, SX, e o número 666, o número 6 ali por trás dela. Vamos lá. Bom, agora eu vou, porque eu me desacostumei da civilização, vou voltar para o meu SX. O seu SX? É, sabático em Shangri-La. Faz um SX! Santander. Bom, e aí ela vai, porque ela se desacostumou da civilização. É claro que eles fazem aí um certo tipo de brincadeira entre aças, por ela estar sumida, mas ela representa a própria elite mundial, que já está se preparando para tudo isso. E aí ele pergunta, mas o seu SX, né, sabate em Shangri-La. Ah, ou seja, ela vai se isolar em um lugar ali, onde vai ser distante de toda a massa populacional, porque agora as coisas que estão por vir começam a ficar sérias, começam a sair do papel, começam a sair da teoria da conspiração, para os fatos reais. Talvez fatos conspiratórios, como muitos aí estão querendo chamar, mas na verdade não deixam de ser fatos. É verídico, estamos vendo isso aí debaixo de nossos olhos. Bom, essa foi minha interpretação da matéria, da propaganda, muitas pessoas pediram para eu falar sobre isso, até demorei um pouquinho para falar, pois é interessante que a gente estude bastante o assunto, assista, reassista, entenda, e perceba que detrás de uma simples propaganda de um minuto, a gente consegue ver várias mensagens, que estão aí batendo perfeitamente, com o que temos nas próprias escrituras, e no contexto da geopolítica atual, mundial, que está aí debaixo de nossos olhos. Inscreva-se nesse canal, não esqueça de me ajudar no compartilhamento dessa mensagem, deixe seu like, e eu peço que você também ative o sininho, ative as notificações, para que cada vez que eu poste um vídeo aqui nesse canal, você receba uma mensagem interessante como essa, para que a nossa mente possa sempre estar expandindo. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho